Boa noite pessoal, tudo jóia? Para quem ainda não me conhece, meu nome é André Maldonado, eu sou fundador do site Aposta Premiada Loterias e eu estou fazendo uma parceria com o meu amigo Rodrigo Rodrigues do canal do Youtube, onde nós estamos trazendo uma facilidade para vocês aí no conforto da sua casa, esta ferramenta poderosíssima que ele vem desenvolvendo através dos estudos dele, ele faz o fechamento tudo manualmente no caderno ou na ponta do lápis e essa ferramenta é uma estratégia onde você vai poder fazer no computador da sua casa, no celular ou no tablet. Tudo o que ele vem ensinando através do caderno, vocês poderão fazer uso dessa ferramenta no próprio computador ou no celular ou no tablet. Vamos lá gente, o fechamento de hoje é um desdobramento de 75 dezenas para jogos simples de 50 dezenas em apenas 20 jogos da Lotomania. É isso mesmo, é um desdobramento de 75 para 50 em 20 jogos. Qual que é a garantia dessa ferramenta, desse fechamento? A garantia é que se você acertar no mínimo 7 ou 8 dezenas fixas, você já terá o dinheiro seu de volta e com lucro. Então vamos lá gente, eu vou fazer a demonstração aqui da ferramenta. Nesse campo do lado esquerdo, vocês irão digitar 75 dezenas da sua escolha. Aqui no meio tem essa tabela de premiação onde você começa a ganhar a partir de 15 pontos, que vai até 20. Esses valores aqui do meio você pode fazer a edição, você pode colocar o valor que você quiser de acordo com o concurso que você estiver jogando. Essa outra tabela ao lado aqui é a pontuação, a quantidade de cartões que fez cada acerto com 15 até 20. Aqui nesse campo dezenas sorteadas, vocês irão inserir as dezenas do sorteio, as 20 dezenas sorteadas para fazer a conferência. E essa conferência gente, é tudo automático. Eu vou mostrar para vocês agora. Vamos lá, eu vou colocar aqui do 1 ao 75 para que fique mais fácil para nós fazermos os testes aqui para vocês darem uma olhada na funcionalidade da ferramenta. Lembrando que o vídeo é sem cortes, eu estou colocando aqui, digitando direto e conversando com vocês. Eu vou colocar aqui até essa parte do 1 ao 20, aí eu vou copiar isso aqui para baixo para que fique mais fácil na parte da conferência, certo? Só vou colocar aqui a cor normal que estava para que não tenha nenhum problema na hora de fazer a conferência aqui. Lembrando pessoal, essa ferramenta ela é com 75 dezenas e essa cor aqui mais escura são as dezenas fixas. Conforme nós vamos colocando as dezenas aqui, o sistema automaticamente vai preenchendo todos os cartões aqui na parte de baixo, na parte de baixo, utilizando algoritmos matemáticos e a análise combinatória na distribuição das dezenas. Vamos fazer aqui uma série de testes. Vamos colocar primeiramente aqui as 10 dezenas fixas. Vamos fazer uma uma suposição aqui que acertou as 10 fixas e vamos colocar aqui as variáveis. Lembrando que é até o 75. Colocar aqui, vamos supor, o 12, o 25, o 29, o 32, o 41, o 44. Eu não tenho nada anotado pessoal, eu só vou colocando aqui as dezenas. Parando por aqui, só para vocês terem uma ideia, o quão poderoso é essa ferramenta. Nós colocamos as 10 fixas e somente 6 variáveis, ainda faltam 4 dezenas para digitar e já deu 10 cartões com 15 pontos e 9 cartões com 16. Uma totalidade aqui de premiação de R$ 342,30. O investimento foi de R$ 50,00. Nós sabemos que custa R$ 2,50 por jogo, como são 20 jogos, é uma totalidade de R$ 50,00. Teve um lucro de R$ 292,30. Vamos colocar aqui as outras 4 que estão restando. Vamos supor, vamos colocar o 52. Olha que beleza, gente. Já deu 3 cartões com 17 pontos. 17 pontos está pagando nessa simulação R$ 182,30. Vou colocar aqui o 55, o 74 e o 75. Dá uma olhadinha aqui. 6 cartões com 15, 8 com 16 e 6 com 17. Um total de lucro de R$ 1.326,00, gente. Com apenas um investimento de R$ 50,00. Eu vou fazer um teste aqui. Vamos supor, no lugar do 44, eu vou colocar o 42. Aqui, já deu um cartão com 18. Total de R$ 2,585. Vamos supor que no lugar do 10, que é o fixo, que nós estipulamos aqui do 1 ao 10, vamos supor que no lugar do 10, veio o 11. O 11 não é fixo. Continua com lucro. Continua com lucro de R$ 1.055,00. No lugar do 8, veio, vamos supor, o 22, R$ 894,00 de lucro. No lugar do 7, veio a dezena 69, vamos supor, R$ 69,00, R$ 173,00 de lucro. Então, lembrando, pessoal, eu coloquei apenas 6 dezenas fixas, e já deu um lucro de R$ 173,00. Essa ferramenta aqui, lembrando, se vocês quiserem saber mais informações sobre ela, o Rodrigo vai colocar o link na descrição desse vídeo. É um link que você vai poder acessar e saber mais informações sobre essa ferramenta. Ou se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem chamar o Rodrigo pelo WhatsApp. O WhatsApp dele fica na capa da descrição desse vídeo e nos comentários. Além dessa ferramenta, tem ainda garantias matemáticas, que eu coloco aqui, que são 75 dezenas no total de 100. Se você acertar 10 fixas e mais 10 variáveis, tem lucro 100% garantido. Só que nós vimos nos exemplos que a partir de 6 fixas e as outras variáveis dentro das 75, já tem lucro. Tem ainda mais essa tabela de estatística, que você vai poder fazer o estudo numérico. Aqui tem os 20 números mais sorteados. Tem a somatória das linhas, colunas, as 10 dezenas mais atrasadas. Aqui o estudo de 10 pares ímpares. Vamos supor aqui, de todos os sorteios que teve, 424 sorteios, teve 10 dezenas pares e 10 ímpares. Então aqui você vai saber o equilíbrio e vai saber quais são os critérios que você pode utilizar para fazer a escolha das dezenas. Isso tudo aqui são estatísticas que foram retiradas dos concursos da Lotomania até a data de 2019. Tudo isso aqui você vai poder editar na sua casa. Você coloca as informações aqui e faz os estudos. Além dessas três planilhas, ainda tem os concursos anteriores, que são os 312 últimos concursos relacionados aqui até o concurso 2082, com um conferidor automático também. E outra novidade a todos. Vocês sabendo que tem toda essa informação aqui da Lotomania, vocês vão poder também adquirir com a compra desse pacote, vocês vão ganhar uma planilha de concursos anteriores de todas as loterias e também vocês irão receber uma videoaula como funciona essa ferramenta, passo a passo, para que você não tenha dúvidas. Então é isso, pessoal. Hoje eu venho com essa explicação. Se vocês quiserem saber mais informações, tem o link na descrição do vídeo ou vocês podem chamar o Rodrigo pelo WhatsApp. Boa noite a todos, sucesso e boa sorte, pessoal!